Hummm... Boa lá. Beleza. Bora pra mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Aryo Junior. E hoje... Eu estou aqui com vocês com um jogo chamado Assassin's Creed... Ahn... Chronicles... China. Ahn... Por que que eu posso falar desse jogo? Bom... Eu tô aqui na terceira missão... Cara... Não entendi. Eu quero saber por que tá marcado isso aqui. Será que faz muito barulho quando fizer aqui? Não sei. Bom... Boa lá. O que eu tenho pra falar desse jogo? Ahn... Como eu tô na terceira missão... Aparentemente pode parecer que eu... Oh... Pode parecer que eu não tenho tanto é... Opa... Deixa pra chegar naquela hora... É... É... Divinui o passo. Pode parecer que eu não tenho muito é... Conhecimento do jogo. Mas eu acho que ele já tem o suficiente aqui pra descobrir... O que que é esse jogo. Eu estou voltando aqui pra descobrir se tem alguma coisa que vale a pena pegar... Mas pelo visto não. Bora lá. Bom... Eu... Opa... Eu cortei a introdução aqui pra não dar spoiler pra vocês. Opa... Ai 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 ai... Mã cara... 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 Bom... Bora lá... O Assassin's Creed Chronicles é um jogo spin-off da franquia... Mas tipo assim... Ele pode ser contado como um jogo da franquia principal... Tipo assim... Da história... Faz parte da história... Mas é um jogo diferente de todos os Assassin's Creed... É um taco que eu gostei pra caramba desde a primeira vez que eu vi esse jogo... Deixa eu ter problema por aqui né... Opa... Errado meu... Pensei que fosse taco... Bora lá... Como vocês estão vendo... Ele é esquema 2.3D... O que é muito legal esse jogo... Porque ele te dá muita liberdade... Mais liberdade... Que é muito interessante... Pula pra cá... Olha... Legal... Posso matar esse cara... Mas acho que não há necessidade... Bom... Bom... Vocês estão vendo aí que rápido... Que basicamente... Não é só por lado pro outro... Ele também tem um esquema... Que vai fundo e tal... Que tá um jogo muito interessante... Cara... Eu me apaixonei por esse jogo... Desde a primeira vez que eu vi ele... Espera aí... Opa... Viu na missão... Quer dar uma olhada aqui... Ó... Caraca... Tem um mapa... Não sabia... Olha que mancada... Nossa... Eu não sabia que tinha esse mapa... É... Mais... Mas... Bom... Eu tô aqui nessa missão... Pra pegar uma caixa... E matar um templário... Escravista... Não vou dar muito história... Porque... Como eu falei... É mais um plano de fundo... Que qualquer outra coisa... Que porra é essa mano... Ah, tá... Eu sei que fosse na teira.. Um bom velhina... Vocês estão vendo... Viagula... Quantos gatos que estão começando? Eles não escutam a gente... Mas o negócio é que se eu cair daqui... Eu escrevo... É, bem difícil mesmo. Bom, eu prefiro ser morto quando eu sou achado. Porque se eu ver que dá pra pegar um stealth legal. E é mais interessante. Nossa. Bom, e como eu falei... É pelo fato do gameplay ser muito simples. Eu não vou tentar ficar explicando ele. Muito menos sobre o jogo. Eu acho que ele é auto-explicativo vocês olhando aí. Será que se eu correr aqui... Eu acho que se eu matar os dois... Dá tempo, peraí. Ah, eu matei. Eu acho que era isso pra fazer meu... Ah, e só um plano de furo do jogo. Acho que eu não cheguei a falar. É que basicamente eles... 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 Ah, e só um plano de furo do jogo. Um plano de furo do jogo. Um plano de furo do jogo. O plano de furo do jogo é que ele... A China foi tomada por templário de sempre, né? Sempre é isso. E aí tu vai tentar revidar. Eu vou virar de costas. Acho que eu vou matar um. Ah não. Não vou ficar parado aqui de longo. Não, pare de conversar, poxa. Eu espero que ele seja tão tranquilo. Mas... Eu vou pegar... Eu vou pegar o outro. Eu vou pegar o outro. Eu vou matar o outro porque... Eu vou dizer que... Pode ter reforços aqui dentro. Reforços é daí quando... Dá treta. Aqui o baú que eu ia pegar, né? Acho que é só... Tipo, coletável. Ah, uma informação interessante pra vocês... Na spoiler. É que esse personagem... Ele é... Aquele mesmo personagem que aparece naquela animação. Que eu não assisti por acaso. Que ela é treinada pelo Ezio. Opa, opa. Entendi. Ah não, não, ele vai ver! Ele vai ver! Deixa eu... Ele só deu uma olhadinha. Esse fato de ele dar uma olhadinha... Olha... Parecendo uma olhadinha em cima dele. É que ele vai dar uma olhadinha agora. Agora vai pra cá. Agora a gente dá um saltito aqui. Agora... Deixa eu dar uma olhada aqui, rapaz. Só uma foto. Lá em cima. Ah, uma coisa nova pra mim agora é o fato de ter um salto de ferro ali em cima. Eu não sei qual é a vantagem de dar um salto de ferro nesse jogo. Mas vou descobrir isso agora. Não vou me alongar mais muito no vídeo pra não ficar muito grande. De ali eu to subindo. De ali eu to saindo. Também tive na missão. Deve ter mais 20... 20 minutos cada missão. De ali eu to subindo. Ah, ponto de escol... Ah, até que explicado. É perigão pra ele. O que que você tem? Salto de confiança aqui? Não. Ah, disponibilizar. Deixa eu ver o mapa. Ou seja... Meus merdas. O salto de ferro é clássico. Sai. Ops. Bom, acho que esse cara quer te matar por cima ao invés de matar ele por baixo. Se é que dá pra subir. Mas dá sim. Óbvio. Isso. Vamos ter esse negócio aqui no meio. Acho que ele vai falecer. Não sabia que ia fazer isso. Tô com ódio de você, filhão. Ódio. Download isso bem rápido, hein? Bom, é verdade que tem outra mania de matar ele aqui. Não é assim. Opa, tem que subir embaixo. Ah, então vou por cima. Não vou perder tempo com esse cara aí. Mas tem uma coisa bem aqui embaixo, não tem? Tem. Tem que ir no outro barco. Bora por cima. Ah, mentira que eu não posso vir por aqui, jogo. Jogo é um pouquinho de linear, né? Não, e vai lá pra cima. Ódio. Vem aqui, não precisa subir, não precisa. Vem aqui da pra cima. Ahn, medo. Se eu soltar aqui, eu tenho uma visão mais bem aqui, dele. Interessante. Não vou por aí. Ah, não vou por aí. Eu sei que... Ele diz que... Ai, 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 ai... Deixa eu achar... Chega na outra barca... Não! 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 Eu tô chegando no outro barco... Aqui também... Ah, não! Ah, não! Ah, não! O jogo até deu cima de contra-ataque... Bora! Aqui não vou nem brincar, né? No último, no último, eu não tô afim... Ahn... Não tenho... O sincronizador é só salto de confiança... Salto de fé, não, por favor... Bora! Aqui tem uma coisa pra ver... Tem uma coisa pra cá... É... 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 Aprendeu essa aqui... E treinou com o Ezio... Mas... É... Deve ser filha da Altair... Que não sabe nadar... Tem uma faquinha aqui... Você vai ver essa ali... vai cortar... Mas... Ah... Desplicado... Eu não sei o que é o meu alternativo. Por isso que eu queria aquelas faquinhas ali onde eu percebi. Eu meti uma para cá. A gente vai ignorar isso aqui. Na verdade eu acho que era para fazer isso. Isso aqui foi só para pegar o item. Eu vou ficar com raiva de mim. Não estou pegando aquela faquinha porque provavelmente eu vou voltar. Eu corto isso aqui. Aí vai cair para lá. Beleza. Ou seja, a mesma merda. Alguns inimigos vão atingirar um volei de atos em um único ataque. Você pode fazer melhor, Shao. Vamos continuar. Você pode. Agora vamos lidar com inimigos que bloqueam suas atas. Usa um ataque standard contra o inimigo com a shield. Mandando ele tocar. Try again. Enemies with shields will repel standard attacks. Usa um ataque heavy to degrade the enemy's defenses. Vamos atacar forte com o e-po. Good. Keep going and destroy his shield. Good. Keep going. Excelente. Agora, terminem o trabalho e matem-lo. Lembre-se, você também pode rolar um inimigo para passar suas defesas. Ele é um pássaro. Eu não posso... Bom, se gostaram, clique no canal. Se inscreva no canal para continuar com vocês. Não esqueçam de dar uma olhada na descrição desse vídeo. Deve ter uns links interessantes aí para vocês. Até aí.